Como funciona o Poder Judiciário? E para entender como funciona o Poder Judiciário, a primeira coisa que eu chamo a nossa atenção é com relação à estrutura. Qual é a estrutura do Poder Judiciário? Porque a partir do momento que você literalmente vê a estrutura do Poder Judiciário, você consegue entender duas coisas. A lógica de funcionamento e segundo, como é que funcionam as regras de competência. Eu sei que a maioria aqui está no primeiro, no segundo ou no terceiro semestre, então a questão de estrutura do Poder Judiciário talvez nem tenha sido apresentada ainda. Já foi. Então, ótimo. Que bom que vocês já conversaram sobre isso, que agora com o apoio de uma imagem eu vou te mostrar toda ela escalonada e nós vamos tirar conclusões bem interessantes aqui para que nós façamos, criamos o terreno para conversar sobre o CNJ. Essa é a estrutura, a legenda está aqui. A legenda desse mapa é, primeira instância em azul claro, segunda instância em azul escuro, tribunais superiores em cinza claro, uma corte suprema, que no nosso caso é o STF, em grafite ou para muitos em preto, e bem em destaque, em verde, bem vibrante, eu coloquei uma corte administrativa, que é o CNJ. O CNJ integra a estrutura do Poder Judiciário, mas de pronto eu já te digo, ele tem uma cor bem diferenciada, porque ele tem funções e missões completamente diferentes àquilo que a gente encontra dentro dos tribunais e dos fóruns como esse que a gente se encontra agora. Voltando para a visão panorâmica, eu tenho uma maneira de entender o Poder Judiciário, que é dividindo ao meio essa estrutura. E quando a gente divide ao meio essa estrutura, a gente tem de um lado a Justiça Especializada e de outro a Justiça Comum. Um e dois. Dois e um, Justiça Especializada desse lado e Justiça Comum deste lado. Agora eu quero que nós voltemos os olhos para a Justiça Especializada. A gente dá um zoom aqui e o que aparece? Aparece em três níveis a Justiça Trabalhista. E a Justiça Trabalhista tem, na primeira instância, Juízes do Trabalho, na segunda instância, Tribunais Regionais do Trabalho e lá em cima, em cinza, uma terceira instância chamada TST, que é a sigla para Tribunal Superior do Trabalho. E por que essa Justiça é chamada de Especializada? Porque do começo ao fim, ela tem a mesma linguagem, ela tem o mesmo tipo de treinamento, tanto de servidores e servidoras, quanto de magistradas e magistrados, juízes e juízas. Todas as pessoas que tocam em processos trabalhistas, na primeira, na segunda e na terceira instância, são altamente especializados na matéria trabalhista. A mesma coisa acontece com relação à segunda das nossas Justiças Especializadas, que é a Eleitoral. A Justiça Eleitoral, tal qual a trabalhista, tem três níveis, primeira instância, segunda instância e terceira. A terceira instância é do TSE, que é a sigla para Tribunal Superior Eleitoral. Embaixo nós temos os TRS, que são os Tribunais Regionais Eleitorais. E na primeira instância, juízes eleitorais. Mas com uma característica muito parecida com a trabalhista. Um, dois, três. Três instâncias especializadas do começo até o fim. E a mesma coisa acontece com a Justiça Militar. E já adianto para você, nós temos duas Justiças Militares. Uma, que é a que está aparecendo, que é a Justiça Militar da União. E a outra, que não apareceu ainda, é a chamada Justiça Militar dos Estados. Por enquanto, estamos com a Justiça Militar da União e uma curiosidade interessante, ela só tem dois níveis. Não tem níveis intermediários, mas ela é especializada por quê? Porque lá em Brasília, no STM, ou Superior Tribunal Militar, as coisas se infundem e ele funciona como uniformizador de jurisprudência. Pergunta. Que tipo de causas, que pessoas envolvidas em causas no Judiciário são julgadas pela Justiça Militar da União? Quem é julgado, quem é julgada pela Justiça Militar da União? Militares. Mas quais militares? De carreira. De quais carreiras? Ótimo. Marinha, Aeronáutica e Exército. Então, para que você não esqueça, integrantes das três forças, ou das três armas, dos três barços armados da nossa pátria, Exército, Marinha e Aeronáutica, serão sempre, e terão suas causas sempre julgadas pela Justiça Militar da União. Por quê? Porque todos e todas são servidores públicos da União Federal. Voltando para a visão panorâmica e olhando direto agora para a Justiça Comum, a primeira característica que eu chamo a tua atenção, se na Justiça Especializada nós temos três tribunais superiores, na Comum nós temos só um, e é o STJ. Não por acaso, muito do que nós aprendemos e do que vocês vão aprender no decorrer do curso de Direito vem do CNJ. Porque o punk, a pegada do CNJ, acaba sendo muito maior do que a trabalhista, eleitoral e militar. Porque ele pega, abaixo dele, ele recebe todas as causas que vêm dos Tribunais Regionais Federais, e dos Tribunais de Justiça dos Estados, e dos Tribunais Militares. Significa que ele recebe muito mais causas em termos quantitativos e, acima de tudo, muito mais variedade de causas quando comparado com a Justiça Trabalhista, Eleitoral e Militar da União. O que tem abaixo do CNJ? A Justiça Federal. E veja como tem muita questão de concurso, de OAB aqui, entremeada no nosso esquema. A Justiça Trabalhista, Eleitoral e Militar, tem três instâncias. A Militar da União tem duas, mas o STM. Aqui nós temos a Justiça Federal com duas instâncias apenas. Juízes Federais na base e Tribunais Gerais Federais em segunda instância. Todo e qualquer recurso contra a decisão do ETRF vai para o STJ. A mesma coisa na Justiça Estadual. Nós temos duas instâncias, Juízes de Direito na base e Tribunais de Justiça como instância recursal dos Estados. Todo e qualquer recurso daqui vai para onde? Para o STJ. Uma coisa importante para quem for fazer exame do OAB um dia e concurso público. Existe uma diferença na nomenclatura importante que sempre as pessoas erram nas provas escritas. Note que, na área estadual, nós temos Juízes de Direito e na área federal, nós temos Juízes Federais. Nas provas práticas, o que muitas vezes acontece numa causa federal é o direcionamento da causa por escrito na prova do OAB para Juízes de Direito. Não existe Juízes de Direito na Justiça Federal e também não existe Juízes Federal na Justiça dos Estados. Isso aqui é uma pegadinha e sempre, sempre, sempre cai em concurso. Nós finalizamos o nosso esquema gráfico na parte das instâncias inferiores com a Justiça Militar Estadual. Se a Militar da União julga Exército, Marinho e Aeronáutico e seus integrantes, quem são as pessoas julgadas pela Justiça Estadual Militar ou Militar Estadual? Ótimo! Policiais. Que tipo de policiais? Policiais Militares. Policiais Militares, porque os policiais militares e as policiais militares integram carreiras estaduais. São oficiais estaduais. E mais um grupo que é dos integrantes dos corpos de bombeiros. Policiais Militares e Estatuais e integrantes do Corpo de Bombeiros sempre serão julgados por juízes militares e auditorias militares na primeira instância com recurso para os tribunais militares. Tem um pontilhado aqui que eu coloquei que eu quero chamar agora a tua atenção. Na estrutura do Poder Judiciário brasileiro, nós temos só três tribunais militares estaduais. E nós temos 26 estados mais o Distrito Federal. Isso significa que em 23 unidades da nossa federação não tem a segunda instância militar especializada. O arranjo institucional que se fez foi toda vez que nos estados que não tem tribunal militar, as causas decididas na primeira instância vão ser julgadas em grau recursal pelos tribunais de justiça. Acontece o seguinte, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, aliás, Rio Grande do Sul, Minas Gerais e São Paulo são os únicos três estados que tem tribunais militares estaduais. Só que a gente precisa ter dupla instância, precisa ter duplo grau de jurisdição, precisa levar os recursos para serem conhecidos em segunda instância. Se o Estado não tem tribunal especializado, mas os recursos precisam ser julgados, o arranjo institucional que se fez foi as questões decididas aqui vão ser encaminhadas para o Tribunal de Justiça. Por isso que um dia se você for estudar jurisprudência de TJ, provavelmente você vai encontrar decisões envolvendo matéria militar nesses estados e quase todo o Brasil que não tem justiça militar estadual. Tudo isso é a justiça comum. Voltamos para o manorama e damos um outro zoom agora, basicamente para eu te mostrar como é que são as estruturas que estão em Brasília. Em Brasília nós encontramos o Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal Superior de Trabalho, o Tribunal Supereleitoral, o Superior Tribunal Militar, a nossa Suprema Corte, que é o STF, e essa Corte Administrativa que é o CNJ, nosso protagonista de hoje. O CNJ é administrativo e o STF é judicial. O STF julga recursos da justiça, como aqui do fórum, e o CNJ analisa questões administrativas envolvendo o poder judiciário, inclusive em caráter disciplinar, mas não exerce jurisdição. Nós temos 90 tribunais no país, essa é a nossa estrutura, agora a quantitativa. Desses 90 tribunais, somamos a eles o CNJ e o STF. Nós temos 27 tribunais de justiça, ou seja, cada estado tem o seu. 27 TRS, de novo, cada estado tem o seu TRE. E agora começam algumas características peculiares da nossa estrutura federativa. Nós temos 24 TRTs, ou seja, nem todos os estados contam com TRTs. E São Paulo, por curiosidade, tem dois. TRFs são cinco, tribunais militarizadores, como o dito, são três. Além disso, nós temos quatro tribunais superiores. Um, dois, três, quatro. E essa é a estrutura quantitativa do nosso sistema de justiça. compreensão, todo o nosso sistema de justiça. E aí Legenda Adriana Zanotto